Fala, brimos! Quer saber quanto eu aportei em dezembro na Bolsa do Brasil e no exterior? Fica até o final do vídeo e descubra comigo em mais um Carteira... Sai daí, Zorandinha! Carteira das Arábia, dezembro, Jingle Bell, foco no aporte! Fala, brimos! Mais um Segunda das Arábia com vocês! Errei! Não é Segunda das Arábia! Fala, brimos! Mais um Carteira das Arábia fechando dezembro! Ano novo começou 2021! Começando com o pé direito, galera! Quero todo mundo aí muito feliz, quero ver todo mundo aportando, quero ver todo mundo com objetivo, com foco! Não deixe a vida desanimar! 2020 foi um ano muito difícil, mas com certeza dá pra gente tirar um aprendizado, beleza? Então 2021 estamos começando, eu tô aqui chegando com o primeiro vídeo do ano, mostrando a minha carteira de 2020, quanto que eu aportei, qual que foi o meu retorno durante esse ano bem difícil de 2020 e quanto eu aportei em dezembro. Depois eu vou fazer um vídeo separado, já anota aí que vai ser o quanto que eu aportei total no ano inteiro, desde janeiro até dezembro. Eu vou mostrar pra vocês quanto que foi. Por isso que eu falo, pra você que tá começando agora, para de ficar perdendo muito tempo querendo descobrir a fórmula mágica. Toque em aporte, galera! Eu sei que é difícil, eu comecei aportando pouco e hoje, graças a Deus, eu consigo aportar um pouco melhor, né? Mas, você que aporta pouco, não desanime, continue aportando e tenta aportar cada vez mais. E pra isso você precisa melhorar e se qualificar, ganhar um salário melhor, mudar de emprego, fazer o que você precisa pra ganhar mais dinheiro. Claro que não vale roubar, né? Então, começa aí a correr atrás dos seus sonhos, beleza, primoso? Olha aqui a tela do meu computador, a minha carteirinha, né? Minha planilhinha mostrando aí o meu aporte de dezembro, né? A gente pode ver, galera, que grande parte dos meus aportes vieram aí na parte de renda variável no Brasil, né? Aqui a renda variável, a gente consegue ver aqui, é Brasil. E grande parte dos meus aportes foram em fundos imobiliários no mês de dezembro. Ainda bem, porque tava meio pra trás os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele caiu, né? Voltou um pouquinho, uma pequena correção e eu precisava aumentar a posição. Então, eu acabei adquirindo aí alguns fundos imobiliários. O Xpim, que é o fundo de logística industrial, acabei incluindo na minha carteira, graças à recomendação da Levante Investimentos. Então, eu deixei pra vocês aqui no link da descrição, tem um relatório da Levante sobre fundos imobiliários da Xpim. Mas tem um vídeo aqui também que você pode acessar e assistir, caso você queira, sobre esse fundo imobiliário que é interessante pra 2021. Xpml, né? Sofreu muito com a queda, tudo que aconteceu no mundo. Xpml caiu bastante fundo de shopping e aí eu acabei adquirindo mais em dezembro também. Um fundo logístico, né? O REC R11, que é o antigo, o BSR11, gosto muito. Um fundo de papel, no caso, e é muito interessante, porque ele tem alguns CRIs, que você pode receber os imobiliários. Ele tem bastante CRIs, na minha visão, interessantes e consegue ter um retorno aí em torno de 0,8% a 1% por mês. Claro que isso daí varia bastante, mas eu acho bem bacana. É um pouco mais agressivo, mas eu acho interessante. MGFF, né? Um FOF muito bom, da Mogno. Tem aqui também, comprei em dezembro. MXRF, esse aí o pessoal gosta bastante, né? Teve um aumento muito grande de cotistas esse fundo. Eu acho bem interessante também, ele é um híbrido, né? Também é de papel e também tem alguns imóveis. Então, eu acho bem legal ter esse fundo na carteira. E a gente vem aí, ah, o XPLG aqui embaixo também, né? Logístico, que subiu bastante, não sofreu tanto. E depois tem algumas ações. Acabei priorizando aí Fleury, algumas small caps, né? Small cap. Fleuryzinha e Camil também, eu comprei R$50, R$54,50 de cada. Alupar, também é uma pequena aí no setor de geração e transmissão. Acho bem interessante. Lojas Renner Monstra, né? No varejo. Sanepar sofreu muito aí com a parada de chuva. E a coitada, Sanepar sofreu porque São Pedro não choveu, né? Fazer o quê? E a Rumozinho, comprei seis rumos só pra falar que eu comprei. Porque ainda acho que essa empresa tem muito o que dar no futuro. No final deu R$367 ativos investidos aqui no Brasil, né? R$12.000, R$12.270. Eu vou comprar um picadinho, parece que não é muito, mas quando você pega no mês, né? Quatro semanas, deu aí R$12.270. Partiu renda fixa, não coloquei nenhuma aplicação. Deixei mesmo só no CDI 100%. Uma grana a mais, deixando rendendo, que eu posso utilizar isso como caixa também, caso precise. Beleza, Brimozo? E no exterior, tive aí uns aportes, né? R$13.800, né? A cotação vai variar bastante, dependendo do dia, né? Então, os maiores aportes foram, como sempre, né? Em ETF, o RTH, que é o ETF global, que segue o índice MSCI World, né? Então, as maiores empresas do mundo, né? O SPY, que é as 500 maiores empresas mais líquidas americanas. E aí, um aporte em renda fixa, dólar mesmo, que é num fundo aqui da Arábia, que se expõe no dólar direto. Então, eu mantenho aqui o dólar em si, né? Que eu converti pra reais, pra mostrar pra vocês em reais. Tirando isso, investi numa empresa aí, duas empresas, na verdade, de telecomunicações 5G, o CCI, né? Que é o REIT, acabei investindo em 1.500, e investi também no CHL, né? China Mobile, acabei investindo também aí quatro ações no valor de 617, tô começando a comprar ela, né? Então, tá meio defasado ainda, vou começar a investir mais nela. E aí, se você não viu esses vídeos, tá tudo aqui na playlist, né? O editor vai botar aqui, ó, a playlist do Segunda das Arábia. Cada segunda-feira eu comprei algum desses ativos, então vai lá, se você perdeu, e assista que eu explico um pouco mais, beleza? Comprei também um pouquinho de ouro e prata, mantive aí uma proporção, comprei bem pouco. O REIT, que paga dividendos mensais, comprei também um pouco mais. E GM, né, galera, meu case aí, pra carros elétricos, vou cada vez mais aumentar a posição na GM, comprei quatro ações no exterior aí, nesse mês de dezembro, né? Totalizando 31 ativos, se você formar todos os ativos aqui que eu comprei, né, no exterior. E aí, o total investido ficou em 30.346 reais, galera, 30 pau, né, de investido. Isso, pra mim, é maravilhoso, né, se você olhar novembro, novembro eu investi 31. Se você não viu meu carteira das Arábia de novembro, ó, só clica nesse link aqui, eu falo sobre o carteira das Arábia de novembro, dezembro eu comprei 30 pau, né, bastante aí investido. Fico muito feliz de bater mais essa meta novamente. E aí, minha carteira, ela subiu pouco. Por que que ela subiu pouco, galera? Porque os meus aportes, eles compensaram a queda do dólar, né? E aí, a gente viu que em dezembro o dólar teve uma queda muito forte, né, e aí eu acabei lá, claro, ficar reduzindo o meu volume investido aí em dólar, porque o dólar reduziu, né? Se você converter pra reais, eu acabei reduzindo. Mas, mesmo assim, ficou positivo, não ficou negativo, a variação foi positiva, né? Novembro eu tinha 884 mil, dezembro eu fiquei com 886 mil. Ou seja, galera, dos 30 mil que eu investi, basicamente 28 mil foi só pra compensar essa queda do dólar que a minha carteira teve, né? Não tem problema, faz parte, foco no longo prazo, né? Mesmo assim, eu consegui ainda ter uma variação positiva, né? Fiquei com 2 mil aí, positivo, né? E aí, se a gente for olhar a diversificação da minha carteira, ela tá hoje em 52% do dólar, 48% reais, né? Diferente do mês passado, que tava 53 dólares e 47 reais. Você viu que teve uma queda de 1% no dólar por causa dessa variação do dólar, moeda em si, né? E a divisão do meu portfólio, ela tá atualmente aqui, né, com 68% em renda variável e 32% em renda fixa, né? Manteve a mesma proporção, se a gente olhar do mês passado, 68, 32. A renda fixa aumentou os 4 mil reais que eu acabei de colocando, né? E a renda variável também aumentou um pouco, porém, compensou, né, com essa queda do dólar, né? Então, compensou um pouquinho mais. Claro que se o dólar subir, a partir de agora, se for pra 150, essa proporção vai mudar, né? Então, a renda variável vai subir e a proporção do dólar também vai subir. E aí, eu tenho que fazer esses ajustes pra eu manter essa proporção de 30% a 40% em renda fixa, beleza? Esse é meu perfil de investidor. Se você não sabe qual que é o seu perfil de investidor, qual que é a proporção que você tem que deixar pra sua carteira, eu fiz um vídeo bem bacana aqui, ó, explicando o que é o perfil de investidor e aí dando alguns exemplos de como você pode diversificar seu portfólio. Vale a pena você assistir, beleza? Então, investi 30 pau aí no mês de dezembro. Ó, essa binha aqui, ó, quanto eu investi, tá bem bacana. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando quanto eu investi em 2020. Foi uma porrada e isso só me mostra que eu tô no caminho certo. Gerar dinheiro fora da bolsa, colocar em bons ativos e deixar, galera. Aqui eu tô plantando, não quero pra amanhã, quero pra futuro. Futuro daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu vou ter uma porrada, né, investido. Que eu vou poder ter uma aposentadoria muito melhor. Vou ser um vovô rico e aí eu posso ajudar a minha família também, beleza, galera? Então, pense nisso. Se você não é milionário, se você não nasce de família rica, se você não é jogador de futebol, cara, foca em aporte, foca em investir, pensando no seu futuro. Com certeza você pode alcançar o seu primeiro, segundo, terceiro, décimo milhão. Depende de você. Beleza, Brimos? É isso aí, Jurandir. Bora lá investir. Tamo junto, Brimos. Segunda-feira eu já tô comprando novamente. Vou comprar a primeira ação. Qual que você acha que é a primeira ação de 2020 que eu vou comprar? Comenta aqui qual que é a primeira ação. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Não sei que prêmio ainda. Vou pensar, né, Jurandir? Você vai falar pra mim depois aqui, depois. Tamo junto, Brimos. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você gostou, né, clica no sininho, clica no curtir aí, segue o canal que me ajuda bastante. E qualquer dúvida, vai lá no Instagram, arroba investidor.dasarabia, que eu mostro lá a minha vida, dia a dia, os aportes e muito humor na bolsa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bora rodar. Tchau.